Então, primeiro, a Universidade de Chicago continua sendo em Chicago, não mudou para Nova Inglaterra, viu? Então, não é nenhum erro no programa, mas eu estou aqui primeiramente porque eu gosto muito do Marcelo, a gente foi para a escola junto e a gente vive se seguindo pelo mundo lá no Rio, mas também porque eu nasci não muito longe daqui, eu nasci no Westgate, ainda existe o Westgate, não existe? Eu vi o Eastgate hoje. E eu nasci quando meu pai estava fazendo doutorado, e ele voltou, eu tinha dois anos de idade, e então eu sou a segunda geração que veio para cá, vocês agora são a terceira. Então, eu voltei 20 anos depois para estudar essa coisa impressionante, que é o modelo padrão de física de partículas. Eu acho que é impressionante que a gente conseguiu, em menos de 100 anos, fazer todo o modelo sobre como é que a natureza funciona. A gente explica as interações e os quarks e tudo isso bem aberta. Toda tabela periódica você faz uma coisa mais simples ainda, com os quarks U e D, tem o elétron e o neutrino. E aí tem essas cópias que a gente não entendia muito bem porque, continua sem entender, e você deve estar vendo que está faltando alguns membros da tabela aqui, não sei se vocês repararam, mas não tem... eu botei o... deixa eu usar isso aqui, eu botei esse aqui, esses dois, não tinham sido descobertos quando eu vim fazer meu doutorado. Então, estava faltando peças desse modelo e era isso que eu queria trabalhar. Eu escrevi um paper sobre os chamados leptoquarks no SSC. O SSC ia ser o grande acelerador de partículas americano e foi cancelado pelo Congresso americano e aí toda essa história mudou e foi parar na Europa com o LHC. Então, eu vim com essa ideia. Então, a primeira lição é que temos que nos adaptar. Eu não sabia que o SSC ia morrer, mas eu descobri algo muito mais interessante, na minha opinião, que era brincar com o universo em vez de laboratório. Então, em vez das coisas pequenas, porque esses aceleradores, eles fazem uma espécie de microscópico superpotente, de fazer estudar os quarks, as coisas subatômicas. Mas tem o laboratório do universo que nos dá outra opção. Então, no MIT, eu comecei a trabalhar com o Fahe e depois a gente chamou o Alcock, porque nem eu nem ele entendíamos nada de astrofísica, o Alcock realmente entende de astrofísica, entendia já na época. E a gente fez todo um modelo novo sobre estrelas, que a gente normalmente descreve como estrelas de nêutrons, como estrelas estranhas. E isso revolucionou toda uma possibilidade de, em termos observacionais, de tentar descobrir as estrelas estranhas. E até hoje a gente não tem certeza se elas existem ou não, porque os dados podem ser explicados tanto com estrelas de nêutrons como com estrelas estranhas. Então, continua sendo uma dificuldade, porque a gente nunca conseguiu mandar nada que vai lá medir realmente o que está dentro da estrela. Então, a gente tem que usar coisas indiretas. Mas isso foi o meu início em termos de astrofísica, e aí foi um máximo, porque tinha uma turma no Fermilab, que era então o acelerador mais potente do mundo, que estava construindo o Tevatron. O diretor era o Leon Lederman, o Remo Nobel. E esses três, o Schramm, o Colby e o Turner, estavam fazendo uma ideia nova, que era realmente usar o universo, tanto o início do universo, a teoria do Big Bang, a inflação, como também coisas de partículas que existem no universo, para fazer física de partículas, entender as interações e como a natureza funciona, usando o universo como um laboratório. Então, eu e o Marcelo fomos pós-docs lá dessa turma, e durante a minha estadia lá, desde então, que eu ainda estou em Chicago, mas na universidade, a gente descobriu, então, o WZ. O WZ foi descoberto logo depois, depois de, finalmente, o tal, e o TOP, que foi o mais demorado no Fermilab. E vocês devem ter ouvido falar do Higgs. Então, agora a gente tem, então, o sistema completo. Todo mundo entende, então, essa estrutura está fechada, a história, mas levou muito tempo entre o TOP e o Higgs. Foram 15 anos ou mais de tentar descobrir essa história. Então, realmente, foi interessante poder fazer, nesses 15 anos, outras coisas ligadas mais ao universo. Então, a ideia, o Marcelo mostrou uma outra versão dessa mesma forma de descrever a história do universo, é que a gente está aqui, nós somos os pensadores aqui do Rodin, e como a gente volta no início do universo, cada vez mais quente, mais denso, toda a parte de física de partículas, essas interações que a gente vê em aceleradores, a gente pode brincar com elas tentando entender o que existe hoje no universo que veio dessa época. Então, o difícil, como a gente não... A gente pode, com os laboratórios, aqui está escrito o SLAC, o Fermilab, o CERN, o LHC, a gente chega a descrever nos laboratórios até esse pedacinho. Para ir para mais cedo ainda, a gente tem que usar imaginação e outras formas de chegar a essa parte da história do universo, que, na realidade, a gente faz usando o fundo de micro-ondas, que está aqui, foi feito mais recentemente, mas ele tem informações da inflação. Então, durante o meu pós-doutorado, eu fiz um modelo de inflação chamado inflação natural, a gente já era verde naquela época, estou brincando, nem tinha esse conceito ainda. Isso foi, deixa eu ver, 90 e poucos, com o Josh Freeman e a Kitty Fries, e até hoje, ano passado, esse ano, foi o Planck, Mission Planck, está aqui... Bom, só para te mostrar que tem o Goldstone, é um modelo baseado na teoria de Goldstone, que o Goldstone e o Nanbu fizeram essa teoria de tipo de partículas, que é a base da partícula de Higgs. E esse modelo de inflação a gente fez naquela época, nos anos 90, e foi, por enquanto, ele ainda está sobrevivendo com os dados do Planck, que é esse grande observatório de fundos de micro-ondas. Então, continuamos interessados em ver essa história. Então, esse é um modelo, só para dar uma noção, do início, bem o início do universo, que a gente pode, então, estudar usando, o Marcelo mostrou esse slide, os fundos de micro-ondas que têm a informação sobre o grande início. Então, esse é um exemplo de tentar usar observações astronômicas lá fora sobre o que aconteceu no início e como que a natureza, ela é interessante. E o Marcelo estava falando sobre a complexidade, a evolução da complexidade, e uma das coisas que a gente descobriu também é que aquele modelo padrão lindo, maravilhoso, que a gente finalmente conseguiu pegar o Higgs, é só um pedacinho da história. A gente descobriu recentemente que o universo está acelerando, e essa totalmente não era o que a gente estava esperando. Foi completa surpresa. Foi o Prêmio Nobel de Física de 2011, que é, basicamente, observações astronômicas de como o universo está expandindo, e que ele não só está expandindo, mas ele está cada vez expandindo mais rápido. E o que está gerando essa aceleração é a tal da energia escura, que a gente ainda não entendeu muito bem o que é. Então, ficamos muito felizes com o modelo padrão, com os quarks, o Higgs, etc., mas isso só descreve 5% do que está acontecendo realmente no universo. A gente tem 27%, que é a tal da matéria escura, isso é realmente matéria, que eu acho que nessa próxima década a gente vai conseguir realmente medir, e tem 68%, 70% que a gente realmente não tem muita ideia. Então, vocês da próxima geração, por favor, mandem a resposta quando descobrirem. Me mandem um e-mail ou telefone, por favor. A matéria escura é responsável pela formação das galáxias, por essa complexidade que o Marcelo descreveu. E aqui é uma simulação da matéria escura em vermelho e em branco seriam as galáxias. Então, a gente está vivendo em galáxias, em estrelas, mas é só como se fosse em cima do bolo, aquela decoração do bolo, porque realmente o bolo é a matéria escura. A matéria escura é que faz a dinâmica do universo em termos de matéria. E essa aceleração é a energia escura, e aqui estão todas as ideias brilhantes de descrevê-las. Ninguém sabe nada. Existem duas versões que você pode tentar entender essa energia escura, ou, por um lado, de ser uma energia do vácuo, que é uma explicação da mecânica quântica, que tem uma energia no vácuo que, por algum motivo que ninguém entende, tem esse número de hoje. Ou pode ser que a teoria de Einstein de Relatividade Geral esteja errada, e alguém tem que, então, explicar por que ela tem que botar esse termo extra. Bom, eu hoje sou Chair do Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Chicago, e aqui é o prédio que a gente está, ano que vem, em 2015, a gente vai estar se mudando, e eu sou, então, responsável por tomar conta, digamos assim, de 38 professores, 36 pesquisadores. E, na Universidade de Chicago, esse prédio ainda não existe, mas está no segundo andar a construção. Na Universidade de Chicago, eu meio que mudei um pouco de... Em vez de ficar pensando só no início do universo, foi mais usar o que está chegando na Terra para tentar, então, também entender a parte de interação da natureza. E o que está chegando na Terra? Fora luz, a astronomia é baseada em luz, a gente vê fótons de luz que chegam na Terra, que mostram, então, essas imagens lindas, como a imagem do Hubble, que a gente viu, que o Marcelo mostrou. Mas tem outras coisas chegando. Tem muitos neutrinos que são partículas que estão naquela tabela, já foram descobertas nos anos 70, mas elas, fora o último, que foi no ano 2000 e tal, e elas são muito difíceis de pegar na mão. Elas passam pela Terra inteira. Tem muitos neutrinos cruzando a minha mão aqui cada segundo. Tem, sei lá, mil... Eu esqueci o número de ordens de grandeza, mas muitos. A gente está sendo banhado de neutrinos constantemente, ninguém sente absolutamente nada, eles atravessam a Terra inteira, vão sair do outro lado e continuam passeando. Então, tentar medir um desses neutrinos é um bom desafio. E a outra são os raios cósmicos, que eles vêm meio rodando, como está aqui nesse diagrama, porque eles têm carga e têm campos magnéticos, que a Mirave vai explicar tudo sobre os campos magnéticos, que fazem com que essas partículas nunca andem muito reto. Então, por que eu estou interessada nessas partículas? Bom, eu já falei sobre o LHC, o Large Hadron Collider, colhidor hadrônico grande. Você tem a menor ideia. Todo mundo sabe como o LHC, vocês sabem o que é. O LHC tem 27 quilômetros e ele chega a uma energia de 10, 14 tera eletrovolts, que é a energia mais alta que a gente conseguiu em termos artificiais de colocar as partículas. E tem esses detetores magníficos, aqui tem o tamanho de uma pessoa, realmente uma catedral do que se conseguiu fazer em ciência até hoje na humanidade. Para chegar a descobrir, por exemplo, o que acontece dentro desse detetor? Duas partículas colidem e elas se multiplicam em bilhões de partículas que são detectadas por esse detetor. E aí a gente tenta saber qual foi o que aconteceu bem lá dentro dessa colisão, que é onde a gente tenta descobrir então o Higgs, que foi descoberto recentemente. Nos raios cósmicos, a gente não tem as duas partículas, uma batendo na outra. A gente tem uma vindo e bate na atmosfera e faz exatamente a mesma coisa, só que com muito mais o momento, a energia está indo como se fosse a partícula original. Então, ao invés de ter partículas saindo para tudo que é lado redondo, ela tem uma espécie de chuveiro com uma direção muito bem definida. E, de novo, uma partícula pequenininha, subatômica, um prótonzinho vai chegar com 10 milhões de vezes mais energia do que aquele que a gente põe no LHC, e vai fazer um chuveiro que chega ao solo com um raio de mais ou menos 10 a 50 quilômetros. Então, são coisas gigantes, são chuveiros gigantes que aparecem de vez em quando, são raros, e a gente tem que fazer então detetores bem grandes para poder colecionar eles todos. Então, aqui está mais ou menos um cartoon do que acontece. Essas partículas, uma partícula chega com muita energia e faz todo um chuveiro de partículas, que tem vários tipos de partículas, basicamente todas elas são produzidas. Em Chicago, eu conheci então James Cronin, ou Jim Cronin, que é um prêmio Nobel que descobriu a violação de CP, quer dizer, uma coisa de simetria muito interessante em física de partículas, e ele queria construir esse observatório gigante que a gente conseguiu junto fazer, nós e mais outros 500 físicos e 19 países, na Argentina, em Malargo, perto de Malargo. Cada pontinho desse é um detetor, e essa área aqui toda são 3 mil quilômetros quadrados, aqui não tinha terminado ainda, e esse é um evento, isso é uma partícula que lá no topo da atmosfera fez um chuveiro, e aqui fez então vários detetores, a distância entre um desses detetores branquinhos é um quilômetro e meio. Então, você imagina, isso aqui são dezenas, dezenas, centenas de quilômetros quadrados, 3 mil quilômetros quadrados todos, mas a distância básica é basicamente 1,5 quilômetros. E a gente vê, desses quatro pontos do observatório, uma outra técnica, que é uma técnica de ver a fluorescência, porque quando essa partícula faz esse chuveiro, as partículas do chuveiro fazem com que a atmosfera se ilumine no ultravioleta. Então, é basicamente assistir uma lâmpada de 40 watts passando com a velocidade da luz em ultravioleta a 50 quilômetros. E a gente tem que desenvolver telescópios que consigam ver isso de noite, porque durante o dia não dá para ver. Então, a gente tem essas duas técnicas, aqui está um desses detetores no Pampas, nas Pampas Amarilhas, perto de Malargo e perto dos Andes. Aqui são vários detetores, um, outro, 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 isso aqui é 1,5 quilômetro. E esses quatro telescópios, então, olham essa região toda para ficar monitorando essas partículas de altíssimas energias. E aqui tem um vídeo que talvez não funcione, mas que é mais ou menos a ideia. Então, tem uma partícula, faz um chuveiro, a gente vê dos telescópios essa emissão de ultravioleta, e o que a gente quer responder é de onde elas vêm, quais são as fontes. Eu vou fazer só, botar um minutinho para os neutrinos, que eu falei que eles cruzam a Terra toda. Então, os colegas meus fizeram um outro detetor super legal, bem no Polo Sul, enorme, chamado Ice Cube. Está ele aqui. Eles basicamente derretem o gelo e põem detetores de fótons aqui como strings, como linhas. E essa rede toda, quando tem um neutrino que passa, ele consegue iluminar um pouquinho. Ele passa direto, mas ele ilumina esses detetores. Então, por exemplo, um desses eventos é esse aqui. Esses são os strings do Ice Cube. E aqui é o tamanho do evento de energia depositada por esse neutrino. E a gente, então, está estudando os neutrinos, finalmente, através dessa técnica. Agora, você imagina o tamanho. Vocês sabem o que é os cariocas. Sabem muito bem o que está aqui atrás. Os paulistas se sintam muito, mas o Maracanã... O Maracanã ainda é uma coisa linda. Então, o que aconteceu com esse tipo de estudo? A gente pegou o que a gente podia ver no universo em termos de luz, que é uma coisa muito limitada. Se você for fazer comparação de astrônomo com músico, o músico usa um piano inteiro. E o piano tem várias oitavas. Em termos de visão, a gente só usa uma oitava. Então, tudo que a gente consegue enxergar é uma oitava só do piano que está aqui. Esse pedacinho pequenininho. E a gente consegue, com os raios cósmicos, os neutrinos e os raios gama, estender. Em vez de ver só uma oitava, a gente consegue dobrar a quantidade de visões que a gente tem do universo. São 12 pianos em vez de um só. Então, essa é a razão que esse negócio é tão divertido. E agora, qual é a resposta? A gente construiu esse detetor na Argentina. A gente quer saber de onde vêm esses raios cósmicos. Infelizmente, a gente ainda não sabe. Porque, basicamente, quando começou a ficar bem claro a história, a gente não tem mais dados. Porque os dados mais interessantes são os das mais altas energias e tem muito poucos. Então, basicamente, tem que se fazer um detetor maior do que 3 mil quilômetros quadrados. Eu tentei fazer isso nos Estados Unidos, no Colorado. Só que, em 2008, a budget, vocês sabem essa história. Então, nosso detetor não teve dinheiro suficiente para ser construído. Então, a gente agora está fazendo um outro método, um pouco mais radical. Em vez de construir um negócio enorme, a gente vai botar um telescópio desses de fluorescência, que a gente já usou no solo, nessa Estação Espacial Internacional. Como inverter a ordem. E aqui estou eu fazendo uma cara de quem perdeu. Eu sou botafoguense, a gente tem cara inchada. E o tamanho do telescópio é, basicamente, um pouco maior que um ser humano. A gente está botando o telescópio desenhado para ir no SpaceX Dragon, que vocês já devem ter ouvido falar do Elon Musk, que é bem legal ir visitar o SpaceX. E, só para dar uma ideia, o que a gente quer é ter um telescópio ultravioleta na Estação Espacial, que vai monitorar uma região para esses raios cósmicos, que é, basicamente, entre Rio e São Paulo. Quer dizer, vai ficar rodando, mas o tamanho é a distância entre Rio e São Paulo. Então, pronto. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos